E o Supremo Tribunal Federal validou a lei que determina a divulgação da velocidade da internet na fatura do consumidor. De acordo com a lei estadual de Mato Grosso do Sul, validada pela corte, as operadoras precisam identificar na conta mensal as informações sobre a entrega diária da velocidade de internet. O texto tinha sido questionado pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. A entidade argumentou que a lei violaria a livre iniciativa e que a exigência poderia gerar uma desigualdade no tratamento dos usuários em todo o país. Para o ministro Alexandre de Moraes, que é relator dessa ação no STF, a norma não interferiu nos aspectos técnicos ou operacionais do serviço de telecomunicações, mas a transparência das informações prestadas ao consumidor.